No vídeo de hoje eu vou estar mostrando como fazer muda dessa belíssima flor que vocês estão vendo aqui Eu vou estar mostrando como fazer muda dela através de sua estaquia Bem, então você que ainda não é inscrito em nosso canal, clique abaixo, inscreva-se, ative o sininho para receber os nossos vídeos Ela é conhecida pelo nome popular de lanterninha chinesa, vejam que coisa mais linda essa flor gente Então eu vou estar mostrando agora como fazer a muda através da estaca Então vejam que aqui nós já temos uma, uma estaca que serve, inclusive pode ser só um galinho que nem esse aqui Arrancando ele já dá para fazer a mudinha, não precisa nem ser um galho tão grande assim Eu não tenho essa planta adulta ainda, então eu consegui com uma pessoa próxima para poder estar mostrando como que eu já fiz as mudinhas dela Então aqui está as nossas duas estacas, essa aqui eu peguei só um galinho daquele lá E esse aqui gente, como ele é muito grande, nós vamos diminuir um pouco, nós não precisamos de uma estaca desse tamanhão Isso vai ficar até ruim, então você diminui ela um pouco, corta um pedaço, vai perder algumas flores lá, mas não tem problema Tire parte das folhas que tem aqui, aqui você dá um, nessa ponta você dá um cortezinho diagonal assim nela E é mais ou menos isso aqui, já dá para fazer as nossas mudas, essas duas estaquinhas aqui que vocês estão observando aqui Agora aqui está a grande novidade desse nosso vídeo Aqui nós temos, é um vaso auto irrigável de garrafa pet, é daquelas de 3 litros Ela é um tamanho muito bom para estar fazendo isso Aqui na tampa dele faz um furinho, eu tenho um vídeo no canal mostrando como fazer esse vaso A única coisa é aqui que a gente acrescentou alguma coisa, como eu tive problemas aqui com esse vasinho que está entombando Eu estou colocando pedras agora no fundo dele, pode ser pedra brita, pode ser a pedra que você tiver Eu coloquei essa aqui, mas pode ser pedra brita, que até é melhor porque pedra brita não vai ter problema de alterar o pH da sua água Então aqui nesse aqui nós temos, é, terra vegetal, vocês estão vendo aqui, é uma coisa que eu mesmo produzo aqui E casca de arroz carbonizado, nesse vaso aqui Nesse aqui nós temos casca de arroz carbonizado e húmus de minhoca, nesse vasinho Então veja, esse aqui é um vasinho normal, um vasinho comum, numa garrafa pet Que vai ser o vaso alto irrigável, isso aqui ajudou a gente, acredite, ajudou uma barbaridade a desenvolver as nossas mudas Então aqui estão nossos dois vasos, eu já coloquei água neles, é importante que você chegue com essa água até o fundo do vaso Não é bom você colocar até muito em cima, depois você vai vendo qual é a necessidade dele Se vai manter bem úmido o seu substrato ou não Então nesse momento você não coloca muita água, só chegou no fundo do seu vaso e já está bom Então vamos lá, aqui estão nossas estacas, vamos colocar Essa aqui é nesse aqui que ela é maior, esse aqui é um maior, esse aqui é de 3 litros Então vamos colocá-la aqui E esse aqui menorzinho, nós vamos colocar nessa aqui que é um pouco menor Então aqui estão nossas estacas plantadas Agora eu vou mostrar o resultado Agora eu quero que vocês vejam a melhor parte, depois de 2 meses e meio, 3 meses mais ou menos Eles já vão estar desse jeito aqui Vejam, esse aqui eu fiz daquela mesma forma que eu falei para vocês Em um vaso, em uma garrafa pet, foi feito aqui mesmo Agora olhem o resultado Esse aqui gente, já é a planta que eu fiz pela estaca Há uns 2 meses e meio atrás mais ou menos Então ela já tem florzinha, ela já tem botõezinhos Vejam, tem mais botõezinhos aqui na frente Bem pequenininhos ainda Então vejam como é rápido e eficiente essa planta Então aqui eu quero mostrar uma coisa bem importante Gente, o êxito dessa planta é bem grande Aqui tem algumas mudas que vocês estão vendo Que foram feitas dessa forma e já estão nesse tamanho Tem botõezinhos, essa aqui já tem botõezinhos ali também Agora essa aqui que já floriu, eu quero mostrar para vocês uma coisa importante Como eu já tenho outras mudas, eu vou mostrar como que está as raízes dessa planta Vamos lá, vamos tirar ela aqui com calma Vamos puxar ela com calma aqui para nós tentar descobrir como é que estão as raízes dela Porque ela está cheia de florzinhas Então, olhem como estão as raízes dessa planta Ela já está com florzinha, vejam como ela é precoce Ela tem duas florzinhas grandes, tem vários botõezinhos já Então imagine que planta rápida é essa Então agora que nós já plantamos as nossas mudinhas Nós vamos fazer uma boa rega nela aqui Pode botar bastante água nela E manter ela em um local agora Que não pegue sol direto Você sabe, tem que pegar um lugar iluminado Que pegue uma boa iluminação, mas que não pegue sol direto Aí deixa ela aqui até você ver que ela começou a criar brotinhos Que você vê que ela já desenvolveu E cuidando sempre, claro, essa água aqui para não encharcar demais o vaso Vocês viram que a raiz daquela que eu mostrei estava um pouco encharcada Então vamos cuidar para não encharcar demais Tem que controlar bem isso aqui Bem, então esse foi o nosso vídeo sobre a lanterninha chinesa Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like Compartilhe com seus amigos E até o nosso próximo vídeo E até o próximo vídeo